Anteriormente, realizado em até 20 minutos, o percurso entre São Lourenço do Oeste e Vitorino agora demanda cerca de 40 minutos, devido ao intenso tráfego de veículos pesados na PR-158. Diante disso, a Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste sugeriu a realização de um estudo de tráfego na região. É um pleito, a terceira pista que a gente pede é da 158, é um pleito de longa data que a CISO defende, e por inúmeras vezes estivemos reunidos com o pessoal do DR, do Paraná, tivemos também uma oportunidade com o Ratinho, com o Guto, mas faltavam os dados, dados mais concretos para que nós pudéssemos efetivamente levar à frente essa cobrança. Foi nesse momento que a CISO decidiu de contratar o estudo junto ao ONU Chapecó, ao ONU São Lourenço aqui de São Lourenço, para que nós pudéssemos efetivamente termos dados concretos para apresentar para eles. Então, feito isso, nós, cerca de 30 dias de estudo e levantamento, para apontar efetivamente esse fluxo de veículos na rodovia da PR-158, do trecho de São Lourenço até Vitorim. Realizado no auditório da CISLO, na tarde de segunda-feira, o estudo foi apresentado a representantes de diversos setores da sociedade. O estudo de tráfego foi realizado entre março e abril de 2024, e desde então, houve várias reuniões e também pesquisas para determinar as melhores soluções para a rodovia. Para auxiliar na análise, duas câmeras foram instaladas ao longo do percurso. A gente conseguiu, digamos que uma fonte secundária, então, que são as câmeras, né, que hoje tem o registro de veículos, né, contagem, tanto sentido norte-sul, sul-norte, e aí, a partir disso, a gente fez a identificação, então, né, de placa por placa, de horário por horário, num período de 32 dias, né, então, a nossa pesquisa, ela contemplou de 23 de março a 23 de abril. Então, a gente olhou placa por placa desses veículos que passaram para identificar, né, se era um caminhão, se era um veículo de passeio, se era uma motocicleta, enfim, N categorias vão aparecer, né, nessa pesquisa, para, a partir disso, então, fazer as sugestões de melhoria para, como eu disse, melhorias, né, de trafegabilidade para essa via. Débora Merizio foi encarregada de apresentar os dados obtidos durante o estudo. Nós vemos um fluxo bastante alto de mais de 228 mil veículos que passaram por essa rodovia, e, principalmente, né, além de automóveis, carretas e caminhões, já que é uma rodovia bastante crucial para o escoamento da produção que é gerada entre esse trecho de São Lourenço do Oeste e Vitorino. Os que mais se destacaram, mais apareceram, né, veículos de carga, bastante veículos de carga, veículos como carretas, né, que já são articulados, aqueles veículos mais pesados, e, de uma maneira geral, automóveis, né, por ser uma via bastante importante ali para aquele acesso, também de automóveis, dentre São Lourenço e Vitorino, no Paraná. Além da exposição dos dados, as pesquisadoras também sugeriram medidas para melhorar a fluidez do tráfego na PR-158. As melhorias que nós sugerimos, né, diante dos dados do estudo, realmente é a criação das terceiras faixas, né, manutenção constante, e, a longo prazo, sempre a gente prega pela duplicação da rodovia, né, que quanto mais a gente tiver ali estradas em boas condições para escoar a produção e para a população também transitar naquele trecho, melhor fica. Então, vamos lá.